Fala meus queridos do sexto ano, tudo bem com vocês, tudo tranquilo? Espero que sim, espero que todo mundo esteja se cuidando, esteja estudando também, é isso? Gente, vamos lá, deixa eu pegar minha pochila aqui, que hoje a gente está começando um novo módulo, é isso? Hoje a gente vai para a nossa 23ª aula, desde quando iniciamos, trabalhar o módulo 15 hoje, módulo 15 hoje que fala sobre estratégia de cálculo de porcentagem, porcentagem é uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia, não é isso? Se você está assistindo aí os jornais, a vida, até na própria internet, a gente vê muita coisa relacionada à porcentagem, 10%, 300%, lembra? Eu coloquei aqui um exemplo para a gente trabalhar essa estratégia de cálculo, mas nós vamos relembrar o conceito, porcentagem é uma razão cujo denominador, quando a gente fala de razão, a gente está falando de uma fração, tá bom? De uma fração, toda razão, toda razão, ela é uma divisão, tá bom? É uma razão cujo denominador é igual a 100, ah, então quer dizer que quando eu estou falando de porcentagem, o meu denominador sempre vai ser 100, tá? Eu pego uma coisa inteira, divido em 100 partes, beleza? Para facilitar a minha compreensão daquilo que eu quero estudar, daquilo que eu quero analisar, beleza? Então, porcentagem é isso, razão cujo denominador é igual a 100, tá? Então a gente vai aprender mais a fundo, aprender alguns módulos de como calcular porcentagem, por exemplo, imagina uma situação do dia a dia, Você está na rua com seu pai, com sua mãe, você vai comprar alguma coisa, né? Um celular, aí o seu pai fala, cara, tem algum desconto? Todo mundo aí gosta daquele descontinho bacana, né? Tem algum desconto? Aí o vendedor fala, o vendedor pega e fala, tem, 10% de desconto, olha aí você fica 10%, 10%, 10% de desconto, Geralmente, geralmente a porcentagem é muito usada aí nesse meio comercial, tá? Então a gente vai analisar algumas estratégias para aprender a calcular isso daí e você não ficar voando, ficar sem entender quanto que você iria ter de desconto aí, beleza? Vamos lá, eu escolhi aqui algumas questões básicas, aqui a gente vai resolver mais questões, lógico, mas de início eu escolhi lá no exercício 1, na página 406, Vamos começar pela primeira questão, né? Começar pelo começo, não é isso? Vamos lá! Sabendo que 10%, olha só, sabendo que 10% representa 10 em cada 100, interprete as porcentagens abaixo. Ele só quer que a gente faça uma breve interpretação aí, não quer que a gente calcule nada ainda, né? Só uma breve interpretação para dizer o que significa aquilo ali, olha só, atenção nesse enunciado, ele fala aqui, 10% representa 10 a cada 100. Ah, então imagina, eu falei que porcentagem é uma razão cujo denominador é igual a 5. Então, qualquer coisa, gente, a gente imagina a divisão dele em 100 partes. Se eu tenho 10%, eu tenho 10 partes de 100. Se eu tenho 20%, eu tenho 20 partes de 100. Se eu tenho 50%, eu tenho 50 partes de 100. É isso que significa porcentagem, tá? Olha só, é muito simples, tá bom? Então a gente vai aprender hoje. Esse primeiro cálculo mental, vamos fazer primeiro mentalmente, porque tem algumas situações que são bem fáceis, que dá para a gente utilizar a cabeça ali sem precisar da continha, né? Então vamos lá. Essa primeira questão é uma breve interpretação. 20% significa o quê? 30% significa 20 a cada 100. Então, 20 partes a cada 100. 30% significa 30 a cada ou 30 partes, tá? Se você quiser complementar com um parte na frente do 30, pode também, tá? 30 partes a cada 100. 25% é 25 partes a cada 100. Pronto, tá? Eu escolhi só até a letra C. Tem mais alternativas aí, você pode fazer, você pode complementar, tá bom? Eu escolhi até a letra C só para a gente ter uma ideia do que é que está pedindo nessa primeira questão, beleza? Vamos para a segunda, para a gente analisar mais assuntos sobre estratégias aí. Coloquei quatro exemplos aqui, que é a nossa segunda questão, na mesma parte, tá? Ele pede o seguinte, calcule as porcentagens indicadas, registre a seguir a estratégia adotada. Gente, vamos lá. A gente vai fazer de dois nomes, tá? Eu vou fazer a primeira alternativa aqui de dois nomes. Vamos fazer mentalmente. Olha só, na primeira questão a gente viu que, se é porcentagem, a gente tem um total de 100 partes, não é isso? Então, se é 10%, é 10 partes de 100, não é isso? Agora, imagina a seguinte situação. Se eu não tenho 100 partes, eu tenho 200 partes. Eu dobrei, né? Era 100, agora eu tenho 200, não é isso? 10% de 200, olha só. Se 10% de 100 eram 10, tá? 10% de 100 eram 10. Se eu dobrei o total, eu também vou dobrar a minha quantidade de partes. Olha só, que interessante. 10% de 100 eram 10. 10% de 200, se eu dobrei o total, eu também vou dobrar a quantidade de partes. Se eu tinha 10, agora eu tenho 20, beleza? Ah, então eu tenho 20 partes, né? 10% de 300, olha só, eu tripliquei. Se eu tripliquei o total, eu também vou triplicar a minha quantidade de partes. Isso daí é proporcional, beleza, gente? Olha só, 10% de 300, como eu estava falando. Se 10% de 100 é 10, 10% de 200, eu dobrei o meu total, também dobra a quantidade de partes. Então, se eu tinha 100 e eu tenho 200, eu tinha 10, agora eu tenho 20, tá? Então, são 20 partes e 200. 10% de 300, eu tripliquei. Eu tinha 100, tripliquei. Agora eu tenho 300, ok? Então, se eu tinha 100 e eu tenho 300, eu tinha 10, agora eu tenho 30. Olha aí, ó. 10% de 300 é igual a 30. A gente pode fazer esse cálculo mental, beleza? Para algumas situações é bem mais fácil e bem mais prático. Show de bola? Vamos lá. Já que eu volto para essa alternativa aqui, para a gente analisar uma outra estratégia, tá? A estratégia é para a gente fazer a continha também, para não ter erro, não ter dúvida, beleza? Vamos lá. 20% de 300, olha só. Vamos lá. 20% de 300. Vamos pegar do início. Vamos imaginar essa porcentagem com um total de 100 partes, né? Então, se eu tenho um total de 100, 20% de 100 são 20 partes. Então, eu vou até escrever aqui, ó, 20% de 100 é 20, né? São 20 partes. Então, nós vimos aqui na letra A, 20 a cada 100. Gente, se eu dobro isso daqui, 20% de 200. Era 100 e agora é 200. Eu dobrei, certo? Se eu dobrei, eu também vou dobrar a minha quantidade final aqui, ó, a minha parte, o meu total de 4. Se ela 100 agora é 200, era 20, 20 vezes 2. Então, 20% de 200 são 40 partes. 20% de 300, era 100. Agora são 300. De 100 para 300, eu multipliquei por 3. Eu tripliquei, beleza? Então, se eram 20, para encontrar a quantidade total aqui, eu também vou triplicar. 20 vezes 3, 60. Pronto, gente. Olha aí, quanto é simples o nosso cálculo mental de porcentagem. Beleza? Vou deixar para as duas inoff aqui, para a gente poder analisar uma outra estratégia. A estratégia do cálculo aí que, na maioria das vezes, eu indico, tá? Porque ele é, às vezes você tenta fazer mentalmente e acaba trocando um númerozinho aí, uma coisa ou outra, tá? Então, para garantir 100%, vamos fazer a pontinha, beleza? Então, nós temos as duas, olha só. Nós estudamos duas estratégias. A primeira mentalmente, vamos fazendo essa análise, tá? E a segunda, essa que nós vamos ver aqui. Gente, porcentagem. Eu falei que é uma razão. Razão é fração. É uma razão cujo denominador é igual a 100. Então, se a razão é fração e eu tenho 10%, olha só, gente, interessante. 10% é 10%. Olha o nome, já está falando, já está bem óbvio, bem claro, meu nome. 10% 10% 10 sobre 100, beleza? Sempre vai ser 100, o meu denominador aqui, quando eu estou falando de porcentagem, tá bom? 10% de 300. Galerinha, esse de, quando a gente faz isso, esse de aqui, ele sempre vai se transformar em uma operação. Qual a operação, professor? A multiplicação. Ele sempre vai se transformar em multiplicação. E como é que a gente resolve isso? Simples, gente. Acrescenta o número 1 aqui embaixo. Deixa eu colocar ali outro, tá bom? Eu vou acrescentar o número 1 aqui embaixo, mas não só mais de 300 em fração também, tá? Olha aí. Acrescenta o número 1 aqui embaixo. Ah, professor, sempre vai acrescentar o número 1 quando ele não tem denominador? Pode. Quando ele não apresenta o denominador, o numeral não apresenta o denominador, você pode acrescentar o número 1 embaixo. Isso é só para ele ir em mostração. Beleza? Então, vamos lá. Como esse de se transformou em uma multiplicação, é o que nós vamos fazer. Simples. 10 vezes 300, numerador multiplica numerador. Denominador multiplica denominador. Então, 10 vezes 300, dá 3.000. Sobre 100 vezes 1, 100. 3.000 sobre 100, acabou? Não. Vamos fazer a divisão agora, como eu falei para vocês, que fração é divisão. Não é isso? Fração representa a divisão. Então, 3.000 dividido por 100. Pode fazer a continha, pode armar a continha normal e fazer essa divisão aí, tá? Ou a gente pode fazer isso. Vamos cortar os zeros aqui, ó. Eu tenho um zero aqui embaixo, eu posso cortar um zero lá em cima. Eu tenho um zero aqui embaixo, eu posso cortar um zero aqui em cima. Então, ficou 30 sobre 1. 30 dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Olha aí, gente, como os resultados bateram. Essa estratégia que eu usei aqui, ó, foi o cálculo mental, tá? Eu resolvi ele mentalmente, como nós analisamos, né? Agora aqui, fazendo a continha, olha aí o tanto que é simples. A mesma coisa a gente pode fazer aqui, ó. 20% de 300, vamos lá. Deixa eu fazer um espacinho aqui. Fazer ele ali. 20% de 300, 20 por 100. Esse índice transformando uma multiplicação. 300. Isso daí vai dar igual, acrescento um aqui embaixo. 20 vezes 300 vai dar 6.000. 100 vezes 1 vai dar 100. Corto no zero, corto no zero, corto no zero, corto no zero. Eu só posso cortar, lembrando, eu só posso cortar quantidades iguais de zeros, ok? Então, vamos lá, ficou. 60 dividido por 1. Pegou a 1. Olha aí os resultados, gente, como bateram, como deram iguais. Simples, não é? Então, essas duas estratégias, tá? A mental e essa resolvendo a continha. Você que escolhe, tá? Você opta por qual você acha mais fácil, tá? Algumas vezes, repita algumas vezes, dá para a gente fazer isso mentalmente, tá? Então, a gente ganha um pouco mais de tempo na resolução dessa questão com relação aos outros. Beleza? Vamos lá. 30% de 300. Vamos fazer mental. Vamos fazer essa aqui mentalmente. Tá? E essa aqui a gente faz pela continha. Vamos lá. 30% de 300. Fazendo mentalmente. 30% de 100, né? Significa 30 partes de 100. Ou seja, é igual a 30. 30% de 200. Era 100, agora é 200. Eu dobrei. Então, meu resultado também vai ficar dobrado. Era 30, 30 vezes 2, 60. 30% de 300. Observe. Era 100, agora são 300. Eu tripliquei, eu multipliquei por 3. O que implica a dizer que o meu resultado também vai ficar vezes 3. 30 vezes 3, 90. E está aí, gente, o nosso resultado. Show de bola? Vamos fazer a letra D. A letra D a gente faz a continha, tá? Vamos lá. 50% de 400. Transforma isso em fração, nessa porcentagem, né? 15%, 15%, 15%, 15%. O de, lembra que o de se transforma em uma multiplicação, tá? Vezes 400. Beleza? Aqui, ó. Acrescentamos um número embaixo. Beleza? 15 vezes 400. Olha só. 15 vezes 4. Vamos fazer aqui, ó. 15 vezes 4. Vamos fazer essa multiplicação mentalmente também. Você pode fazer a continha aí, tá? Eu estou fazendo mentalmente, mas você pode pegar um cantinho aí do seu caderno e fazer essa multiplicação aí, para não ter erro. Beleza? Então, 15 vezes 4. 15 vezes 2 é 30, né? Logo, 15 vezes 4 vai ser 60. Aí, eu acrescento 2 zeros. Beleza? Então, 6.000 sobre 100 vezes 1, 100. Vamos lá. Dividindo, porque fração é divisão, tá? Você pode fazer a divisão, mas aqui a gente pode simplificar esse numeral para dividir, tá? 6.000 sobre 100, cortei o zero, cortei o zero. Cortei outro zero, cortei outro zero. Ficou 60 dividido por 1, que é igual a 60. Beleza, pessoal. Olha só. Tanto que é simples aí, para a gente não ficar quebrando a cabeça. Meu Deus, quanto é que eu vou receber em desconto? Quanto que eu vou acrescentar nessa mercadoria para que eu venda e saia ganhando algum dinheiro? Entenderam? Então, a porcentagem está muito presente no nosso livro. Beleza? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Espero que tenha ficado muito claro para vocês aí, tá? Assistam as videoaulas, beleza? É carinho. Assistam as videoaulas na íntegra, tá? Não deixe acumular, não deixe para assistir tudo de uma vez, beleza? Você pode assistir quantas vezes você quiser, mas, assim, organiza o seu tempo, tá? Assista a videoaula, faça questões. Lembre que a aula dada é a aula estudada. Beleza, meus queridos? Então, é isso, tá? Espero que tenha ficado claro, beleza? A gente vai resolver mais questões, tá bom? A gente vai trabalhar um pouco mais em cima disso, tá? Mas, façam a parte de vocês. Estudem, façam as questões, resolvam as questões. Repito, a aula dada, a aula estudada. Show de bola, meus queridos. Até a próxima e forte abraço.